Olá pessoal, tudo bem com vocês? Robson Machado por aqui do canal Construa Você Mesmo. Pessoal, achei esse vídeo na internet e resolvi compartilhar com vocês. É um vídeo muito legal, pessoal. Um vídeo muito interessante, onde a gente aprende a fazer um detalhe no muro da nossa casa. Pode fazer um detalhe no muro, pode fazer um detalhe na parede. Esse vídeo especificamente é feito um detalhe em um murinho. De repente você tem um murinho aí na sua casa e você quer fazer um detalhe, esse vídeo explica certinho como é feito. Então vou dando as dicas para vocês aí, vai acompanhando o vídeo. Pessoal, aqui ele fez uma espécie de argamassa, está fazendo uma espécie de argamassa, colocando no baldinho e agora ele vai lá para o murinho onde ele fez. Vamos acompanhando aí, pessoal. Então ele pega um pouco de argamassa, vai passando no muro, fazendo uma espécie de rebocinho com a própria desempenadeira. Olha que legal, uma camadinha um pouco mais fina e vai passando. E daqui a pouco ele pega um pouquinho aí, já pegou um pouco de argamassa um pouco mais grossa. Então ele vai fazendo uma espécie de reboco com a própria desempenadeira. Olha que interessante, pessoal. Vocês vão ver o resultado que vai dar esse aqui no final do vídeo. Muito top, achei muito interessante. Pessoal, vai deixando o seu like aí, tá? Vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. Eu vou pegando mais vídeos interessantes assim e vou postando para a gente ir aprendendo junto aí, tá? Se você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Eu postando esses vídeos aqui, sim, pessoal. Você recebe em primeira mão e a gente aprende junto. Maravilha? Então vamos lá. Aí ele está fazendo o seu reboco, né? Fazendo o seu reboco ali com a camadinha um pouquinho mais grossa. Muito fácil de fazer, né, pessoal? Muito fácil. E fica um acabamento muito legal. Eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Guarga massa, muito simples. Está ali fazendo o desempenamento, né, do reboco que ele fez. Olha aí, faz o acabamentinho certinho. E eu vou acompanhando com vocês aí, tá? Vai deixando o seu like, pessoal. Se inscrevendo no nosso canal, tá? Então aqui ele pega uma régua. Ele pega uma régua. Todos nós que trabalham com construção civil. De repente, se você não trabalha com construção civil, tenho certeza que você consegue fazer esse serviço também. Você vai olhando aí no passo a passo, você consegue também. Olha aí, ele pega uma régua na medida certinha, né? Na medida certinha. E vai fazendo ali a sua marcação. Olha. Mede embaixo, mede em cima. E vai fazendo a sua marcação. Aí, quando chegou mais lá na frente, ele diminuiu a régua. Certo? Cortou. Tirou um pedaço da régua pra fazer esse detalhe aí. Aí, ele vem fazendo a marcação dele. Olha ali que interessante. Pegou um pauzinho pra fazer. Tinha uma espécie de medida, né? Ó, um pauzinho um pouquinho menor. E pegou um... E tava com um pauzinho um pouquinho maior. E ali, nas divisões. Ali nos frisinhos. Ele vem com a faquinha com todo cuidado. Olha que interessante. Com todo cuidado. É detalhe, né, pessoal? Isso aqui é detalhe. Tem que fazer com calma, com carinho, com amor. Que daí sai perfeito. Olha aí como que ele é bem... Tem bastante paciência, ó. Esse que é o segredo pra ficar legal. Olha lá o pauzinho dele que vem marcando, olha. Que interessante, olha. Tá vendo? Com amor, com carinho. E já vai... Tá dando vida já no detalhe que ele tá fazendo, ó. Com argamassa, você pode fazer um detalhe desse aí na parede da sua casa. Ou no muro da sua casa. Não gasta praticamente quase nada, né? Vai gastar com o quê? Com argamassa, né? E o seu tempo que você vai perder. Mas, né? Pra deixar bonito, a gente tem que se esforçar um pouquinho. Olha que legal, pessoal. Então ali, depois ele vem com o pincelzinho. Tudo na prática, ó. Tudo certinho, explicando na prática. Com o pincelzinho. Tirando os excessos que ficou. Dando o acabamento. Eu achei muito interessante. Olha que legal. Aí depois você pode passar ali um verniz se você quiser. Olha, ele tá pulindo ali com uma buchinha, né? Aí com a esponjinha ele tá pulindo, ó. Deixando bem caprichadinho. Imagina isso aqui depois você pegar e passar um verniz. Olha que lindo. Pessoal, deixa o nosso like se você gostou. Eu vou postar mais vídeos desse jeito aí pra vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.